Um dia você vai me procurar Mandar uma mensagem no meu celular Dizendo que está sentindo a minha falta Que hoje está sofrendo só por minha causa Aí você vai ver minha felicidade Na hora em que você perdeu Se um dia eu te amei faz tempo Eu nem me lembro Eu sou bebia por você Agora eu bebo na pá Tô com a galera E você em casa ligando Chorando, pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Eu sou bebia por você Agora eu tô vida louca Curtindo, afrontando, beijando na boca E você ligando, pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Um dia você vai me procurar Mandar uma mensagem no meu celular Dizendo que está sentindo a minha falta Que hoje está sofrendo só por minha causa Aí você vai ver minha felicidade Na hora em que você perdeu Um dia eu te amei faz tempo Eu nem me lembro Eu sou bebia por você Agora eu bebo na pá Tô com a galera E você em casa ligando, chorando, pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Eu sou bebia por você Agora eu tô vida louca Curtindo, afrontando, beijando na boca E você ligando, pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Eu sou bebia por você Agora eu bebo na pá Tô com a galera E você em casa E você em casa ligando, chorando, pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Antes eu bebia por você Agora eu tô vida louca Curtindo, afrontando, beijando na boca E você ligando, pedindo pra voltar Sem ninguém pra amar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Chegando mais um fondant Bora balançar Já vem daí, casei de te avisar O mundo gira, palmas pra votas que eu vou mudar Palmas pra votas que eu vou mudar Já espalhei pra geral que a gente terminou Nossos antibito era limpo, cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um beta jam Pra detectar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, casei de te avisar O mundo gira, palmas pra votas que eu vou mudar Palmas pra votas que eu vou mudar Já espalhei pra geral que a gente terminou Mas o sentimento era limpo, cê veio e sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso comprei um pano de chão e um beta jam Pra detectar você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Mão pra frente, gira, gira Lembra, sucesso, nosso primeiro CD Galera, curtiu Não tô a fim de um relacionamento sério Eu tô já estudando de um bem complicado Sem lance de amar, por enquanto eu não quero O meu coração já está tão machucado Mas isso não quer dizer que a gente não fica Em uma balada, no fim de ser Por hoje os beijos e dóce de liça A gente se pega e acaba e na fala É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Muito animal, ferido e com medo Por isso, tente me entender Não é pior que a você Eu só estou dando tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro É porque quando alguém quebra a cara no amor Fica tão assustado com a dor Muito animal, ferido e com medo Por isso, tente me entender Não é pior que a você Só estou dando tempo Que é pra não errar outra vez Não quero outra pessoa pra fazer o que ela me fez Entendo Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro Por enquanto, vamos deixar tudo do jeito que tá A gente se encontra pra depois se amar Ainda não posso ser teu por inteiro Por enquanto, vamos ficar quieto em cima do mundo O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se vai ser pra sempre Eu sou passageiro O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro O tempo é quem vai dizer nosso futuro Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim Assina minha carteira Eu cobro um salário Pra aguentar sua E puxa a metade E puxa a metade Se quer rodo a gente pra galera curtir Eu falei Avisei Que paciência também cansa de esperar Eu falei, avisei Que paciência também cansa de esperar Eu sempre fui muito fiel, mas você duvidou Eu te dei meu amor, mas você não cuidou É como diz o ditado, é perdendo que se dá valor Você teve sorte, que eu nunca cobrei esse seu desamor Se quiser voltar pra mim Assim na minha carteira, eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras, se quiser voltar pra mim Assim na minha carteira, eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Eu falei, avisei Que paciência também cansa de esperar Mas falei, eu avisei Que até paciência também cansa de esperar Eu sempre fui muito fiel, mas você duvidou Eu te dei meu amor, mas você não cuidou É como diz o ditado, é perdendo que se dá valor Você teve sorte, que eu nunca cobrei esse seu desamor Se quiser voltar pra mim Assim na minha carteira, eu cobro um salário Pra aguentar suas besteiras Se quiser voltar pra mim Assim na minha carteira, eu cobro um salário Pra aguentar e puxar negócio E o dono interior, lavo dos teclados E forrar pra agir Se quiser voltar pra mim Se quiser voltar pra mim E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão Não chora, ele não merece, já já tu esquece, ele é quem vai ficar na pior Não chora, ele não é nada, simplesmente nada, você é uma linda e quem é melhor? Vai na frente do espelho, dá um trago no cabelo, bota uma maquiagem, põe a saia curtindo Se embora, que hoje a noite é nossa, vamos descer pra balada, fazer aquela rodinha, tomar aquela gelada, ficar piradinha E dança, que a noite é uma criança E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão Não chora, ele não merece, já já tu esquece, ele é quem vai ficar na pior Não chora, não chora, ele não é nada, simplesmente nada, você é uma linda e quem é melhor? Vai na frente do espelho, dá um trago no cabelo, bota uma maquiagem, põe a saia curtindo Se embora, que hoje a noite é nossa, vamos descer pra balada, fazer aquela rodinha, tomar aquela gelada, ficar piradinha E dança, que a noite é uma criança E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, te valorizando e você indo até o chão E a galera da rodinha, batendo palminha, se soak em que eu possa, você indo até o chão Mas a galera da rodinha, eu sei onde euانi mais pra ver, acontece isso Olha aqui eu vendi meu carro, o moto é distançado A moda agora é fazer amor no mato Aí é mais adora e já tô me chamando Querem fazer amor lá no mato calando Eu disse vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Se a mãe não se balançar, tem gente que tá ficando Na história do interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma cabejada Eu vejo a moitinha e logo vou entrando E eu vou ver se tem gente olhando Eu pego minha camisa pra forrar o chão Mas não tem cama box, cuidado com o fogão Não tem espelho no quadro, cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de sapato Eu disse vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Se a mãe não se balançar, tem gente que tá ficando Vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Olha que vamos, vamos, vamos lá pro mato calando Se a mãe não se balançar, tem gente que tá ficando Puxa logo o teclado Olha que eu vendi meu carro, o mato é desfacado A moto agora é fazer amor do mato Aí elas adoram e já tão me chamando Querem fazer amor, lá pro mato calando Eu disse vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Se a mãe não se balançar, tem gente que tá ficando Festa no interior, eu tô com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caminhada Eu vejo uma rodinha e logo vou entrando E eu vou ver se tem gente olhando Eu pego minha camisa e pra forrar o chão Manda o que quer no palco, cuidado que os homens não Tem espelho no palco, tem gente que tá ficando Só tem uma rolinha com a cama de safado Eu disse vamos, vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Se a mãe não se balançar, tem gente que tá ficando Vamos, vamos lá pro mato calando Vamos, vamos lá pro mato calando Eu disse vamos, vamos lá pro mato calando Se a mãe não se balançar, tem gente que tá ficando Isso aqui é pra galera do Júnior Loucura Marcando presença no forró Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus do coração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar e o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Estou de nada Minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensei tudo o que foi bom Eu te peço o coração embora Agora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora 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 Eu me entrego em suas mãos e peço a Deus do coração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão que faz gritar e o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Estou de nada Minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensei tudo o que foi bom Eu te peço o coração embora Agora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Agora A nossa história não dá mais um resumir Pergunta sem resposta Eu te respondo sim Um cara sem saída do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você eu posso superar Tem outra pessoa em qualquer lugar A prática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida o que é que eu faço agora Menino estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida o que é que eu faço agora Menino estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer A nossa história nunca mais eu resumir Pergunta sem resposta eu te respondo sim Um cara sem saída do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você eu posso superar Tem outra pessoa em qualquer lugar A prática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida o que é que eu faço agora Menino estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Você brincou com o fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida o que é que eu faço agora Menino estou a ponto de enlouquecer Fora do comum não posso te esquecer Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dor que seria o meu pesadelo Seria contar que está com você Chega da tremedeira um bom na barriga Quem ama demais não suporta o meu Ciúmes demais não suporta o meu pesadelo A gente sofreu Mudando de assunto você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você tem a acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Jogar embora Jogar embora Eu pensei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você E se eu te contar você tem a acredita Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Jogar embora Jogar embora Eu pensei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Pra que brigar Se o amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Jogar embora Jogar embora Eu pensei Que nessa hora Vai me dar vontade de você Mudando de assunto você tá tão bonita E aí Obrigado.